Eu estou com dor no cotovelo e eu tenho várias características de dor, mas o importante é que a dor é crônica. E o que é crônica, Sinara? Aquela região do cérebro que dá a temperatura da dor, como o termostato, ele está um pouquinho em desequilíbrio. Então, o que acontece? Eu tenho uma hipersensibilidade e isso faz com que o meu corpo tenha muita dor, dores generalizadas. Por isso que a fibromialgia, quando você tem um diagnóstico de fibromialgia, o que o médico te diz? Ah, o teu tratamento é multidisciplinar. Você deve fazer várias terapias para poder ter uma melhor qualidade de vida. E o que o médico sempre fala também? Bem, é importante o quê? Atividade física. Meu trabalho é através da dança para poder aliviar as dores. Eu vou falar muito mais disso dia 29, gente. E aí eu vou aprofundar, que nem eu falei. Mas eu posso dizer como que eu faço. Eu trabalho em vários níveis, não só no corpo. Eu trabalho no nível mental, eu trabalho no nível emocional, eu trabalho no nível inconsciente, tá? Eu junto várias técnicas que eu fiz nessa minha jornada, como fisioterapeuta. Muitas coisas não se sabe da fibromialgia. Mas o que se sabe é que você pode sim ter uma melhor qualidade de vida. E é isso que eu quero te ajudar. É por isso que eu tô aqui. Pra ajudar você, mulher, a ter uma melhor qualidade de vida. Tendo fibromialgia, tendo dor crônica. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Curta e até.